DJ Caraciano, o chegado da galera, o chegado da galera No 12 DJ No 12 DJ No 12 DJ Que eu sou foda da cama Por isso que eu amo Sou a única hora que você está vendo Sou problemático, um pouco somente Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que eu amo Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que eu amo No 12 Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco somente Mas você sabe que eu sou foda da cama E aí DJ E aí DJ Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco somente Mas você sabe que eu sou foda da cama DJ Caraciano O chegado na galera 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 Obrigado.